Oi gente linda, gente amada, maravilhosa do meu canal. Começando mais um vídeo aqui pra vocês, mas antes se você é novo já se inscreve aí no canal, ative todas as notificações pra não perder nenhum vídeo e vem fazer parte da nossa família. Compartilhe o canal também com seus familiares, amigos, parentes, vizinhos pra que essa família venha crescer cada dia mais e mais. E super importante, assista os anúncios que assistem os anúncios que vocês vão estar me ajudando. Sem mais enrolação, vamos lá pro vídeo. Gente linda, no vídeo de hoje, gente, eu vou estar dando uma mega faxina aqui na minha cozinha, gente, né? Antes do Natal, para o Natal, né? Vou lavar a janela, vou lavar a porta, vou limpar os eletrodomésticos, gente, porque tá bem suja a minha cozinha, gente, tá? É uma situação precária, eu vou tirar as coisas tudo daqui e dar uma lavada no chão, sabe? Vou tirar tudo, dar uma lavada no chão, lavar a janela, lavar a porta. Então, me acompanha aí, se você gosta de faxina, já fica aí nesse vídeo, tá? Então, gente, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que está a minha cozinha, né? E antes, gente, ó, a pia não entupiu de novo, só que dessa vez a gente não conseguiu desentupir. Aí tô tendo que botar o balde ali embaixo pra lavar a louça e aí vai escorrendo ali. É ruim demais, né? Mas é o jeito. Vou tirar essa cortininha aqui, ó, gente. Eu comprei outra cortina pra cá, pra pia, uma vermelhinha. Foi 15 reais, eu paguei no Shopee, né? Essa daqui eu tinha pago 11, né? A que eu comprei agora foi 15 reais, só que ela ainda não chegou não, gente. Eu quero que chegue antes do Natal pra mim poder colocar aqui a vermelhinha, né? Aí eu comprei outra porque essa daqui tá muito suja, né? E quando tira uma tem que botar a outra já. Só que aí eu vou tirar essa daqui e deixar sem, né? Porque tá bastante suja. Aí aqui, gente, ó, o fogão também tá bem sujo. Vou ariar esse fogão todinho também, ó. Aqui tá tudo engordurado, gente. Que como não tem o sugar, né, e faz fritura, ó, a gordura pega aqui, pega nas coisas. Então tem que lavar tudo, ó. Tá vendo? Limpar aqui as prateleirinhas, tá vendo? É, a Alice tá bem ali, o Paulo aqui. Fala oi pro pessoal. Oi! Esses meninos parecem filhotes de ratazana. Eles não podem ver um pedaço de papel que sai rasgando. Vocês vão catar tudinho, viu? Aí aqui, ó, a gente limpar aqui, ó, que eles derramaram farinha. Eu posso brincar com a Alice? Ela tá jogando um pouquinho. Daqui a pouco ela brinca, tá? Aí, ó, porque todo dia a mãe me dá farinha com açúcar, farinha com açúcar. Aí eles colocam e derramam aqui, ó. Mas eu vou limpar também. Essa geladeira, gente, vou dar uma boa limpada nessa geladeira, ó. Tá bem suja. Tem que tirar um monte de cor aqui de dentro. Tem mais é panela do que é comida, né? Mas vou dar uma boa limpada nela. Ó, aqui em cima tá bem suja, ó. Vou até tirar aqui da tomada logo pra ir dando uma descongeladinha, né? E também vou tá limpando esse filtro aqui, gente, ó. Também tá aqui, ó. Direto tem que limpar porque aí vem um vento assim e aí poeira cai aqui em cima. Mas é isso aí, gente. Vamos começar, então, essa faxina, né? Ó, já tá aqui o veja, né? Comprei esse veja aqui. Eu tava procurando aqui no mercadinho aqui mesmo, onde eu moro. Se tinha aquele desengordurante que eu uso, né? Mas não tinha, gente. Tinha esse daqui, ó. Diz que dá brilho sem esforço. Aí eu tava vendo aqui, ó. Pode limpar geladeira, fogão, pia. Aí eu vou usar ele mesmo. Vou ver se serve pra tirar gordura, né? Porque o desengordurante já é próprio pra tirar gordura, né? Aí esse daqui é de laranja com bicarbonato de sódio mais alto. Aí essa pia também aqui, ó, gente. Tá bem cardida, tá vendo? Vou colocar ela de molho no alvejante pra tirar essas manchas dela. Pra ela ficar bem branquinha. Eu acho que é o processo que você faz. Copia e pastia, pretty faces. All the time. Picture so perfect, we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave, got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. You'll be living your good vibes. Gente, terminei de limpar a geladeira. Já coloquei ela ali. Aí já tirei também o móvizinho daqui, ó. O tanto de sujeira, gente, que cai aqui. Porque não tem como tá tirando ele toda hora, né? Por causa do filtro aqui, ó. Mas olha, muita sujeira. Aí agora vou limpar o filtro. Do filtro eu já vou passar pro fogão. Depois pro micro-ondas, tá? Então continua ligadinha aí. Life in a world that keeps changing. Think that it's progress you're making. Copy and paste pretty faces. All the time. Picture so perfect, we play through. Only cause you set up the angle. Web that you weave, got us tangled. Caught in what's before our eyes. Show off your fantasy reality. Whoa. That's yours, but I'll keep doing mine. E assim está a cozinha, gente. Tirei já tudo daqui, né? Coloquei aqui pra sala. E agora, gente, ó. Lavar essa janela. Olha como tá suja essa janela. Deixar ela branquinha. Aqui eu já limpei. Já limpei aqui também, ó. Também vou lavar essa porta todinha aqui, ó. Tá suja, suja, suja. E depois vou lavar o chão também, que tá muito sujo. O que você quer falar? Eu também te ajudei. É, a Alice tá me ajudando aqui em algumas coisas. Em algumas coisas, Sal. Mãe! Então, vamos continuar aqui. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Finalizei o chão aqui, gente. Desencardiu bastante, ó. Amei, tá um cheirinho tão bom, gente. Ó, usei esse desinfetante aqui, ó. Casa e flor. É, como é que é o cheiro? Com ativação para luz. Desire, ó. Gente, não sei se vocês já usaram aquele perfume da O Boticário. O Mô, o do vidro vermelhinho. É todinho, gente. O cheiro daquele perfume lá. É todinho. Aí, nossa, eu amo esse desinfetante aqui. Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo. Aí, ó. Agora, eu vou colocar as coisas tudo no lugar. E daqui a pouco, volto mostrando o resultado final para vocês. Mãe, eu vou lavar a mão e te ajudar? É, aham. É. E agora já são exatamente 10h33 da noite, gente. Terminei agora, né. Tive que tirar gordura dos utensílios. Nossa. Lavar aqui, ó. Também tirar gordura. Tudo tá impregnado de gordura, gente. Mas deu tudo certo, ó. Geladeira limpinha. Ó a diferença. Tinha um monte de panela vazia aqui dentro. E vasilha com comida, véi. Tirei, ó. Tá vendo? Aqui também, ó. Limpei. O congelador. Tá limpinho, né? O filtro, gente, ó. Também branquinho. Aí aqui tava descascando, gente, ó. Ai, minha esposa deixou aqui arrumado. Aqui tava descascando, tá vendo? Aí eu pintei com rosé gold o restinho da tinta que tinha ali. Aí a Alice deu a ideia de pintar aqui os biquinhos depois. Depois eu vou ver se fica bom, né. Pintando os biquinhos também de rosé gold. Acho que vai ficar bom, né. Aí tá branquinho também, ó. Limpei aqui tudinho. Tirei a cortina dali. Amanhã eu vou dar uma lavada. Porque se a nova não chegar até o Natal, né. Eu coloco a outra mesmo. A que tava aqui. Aí amanhã eu vou lavar ela. Aí, ó. Fogão limpinho, gente. Limpei ele todinho. Tá brilhando, né. Olha a diferença. Limpei o forno também. Coloquei essas coisas aqui dentro. Não é que eu dei uma mudada aqui na cozinha, né. Vocês prestaram atenção aí, né. Aí continuou os utensílios também, ó. Lavei tudo. Tirei a gordura daqueles dali também. Aqui ficou do mesmo jeito, né. Não tem nenhuma novidade. Mas aqui mudou, gente. O micro-ondas era aqui. Lembra? O micro-ondas era aqui. Aí eu dei uma mudada, ó. Coloquei aqui meu liquidificador, sanduicheira e batedeira. E achei que ficou lindo demais. Aqui também eu mudei, gente. Eu coloquei esse coisinho aqui, ó. Esse suportezinho. Coloquei o cor de tempero aqui, gente. Porque eu achei que ele ficava muito escondido lá pra trás, né. E é tão bonito pra ficar escondido. Aí coloquei ele ali. Aí só deixei aqui o óleo, essas coisas, ó. Fósforo. Aqui, gente, ó. Coloquei minhas pirex, né. Travessa. E essas daqui eu comprei esse dia, gente. Pra ceia de Natal, né. Pra ficar bem bonitinha a mesa de Natal, ó. Eu amei. Aí comprei uma dessa e duas dessa daqui. Amei demais. Aí ali botei as duas panelas de pressão. Aqui continuou do mesmo jeito, né, ó. Do jeito que tava já. Aqui vocês viram aí, ó. Lavei tudinho por fora, ó. Pra tirar toda a gordura. Tá tudo brilhando, tudo branquinho. O micro-ondas também ficou branquinho, gente. E aquele produto é muito bom, gente. Pra tirar a gordura. E eu achei ainda que deu uma esbranquiçada ainda, ó. No micro-ondas. Ele tá todo amarelado aqui. Essa parte todinha aqui da frente. E, gente, olha como é que deixou branquinho. Tirou aquele amarelão todinho do micro-ondas. Nossa, eu amei esse daqui, ó. Super recomendo, gente. Se vocês acharem, ó. Pode comprar. Que é muito bom. Olha, deixou também aqui, ó. O filtro branquinho. Amei demais. Aqui a pia, gente, ó. Coloquei de molho, né. Também esbranquiçou. Ficou bem branquinha também. E aqui ficou o cantinho do café. Eu mudei também, né. Porque a chaleirinha era aqui. Aí eu botei a garrafa de café aqui. E a chaleirinha aqui, ó. Aí biscoito, né. E aí? Coloque aí nos comentários o que vocês acharam aí, né. Da minha faxina pesada. E foi pesada mesmo, hein, gente. Ó, lavei porta, né. Ó, as portas tá branquinhas, né. Lavei a janela. Olha a diferença dessa janela. Ali é tinta que pegou, mas não sai não, gente. Aquela tinta ali. Eu esfreguei, esfreguei, mas não sai. Mas tudo bem, né. Então, coloca aí nos comentários o que vocês acharam, né. Ó, aí eu coloquei o tapetinho ali, ó. E o chão também ficou bem branquinho, né. E aí, terminou. Tarefa concluída. E como é que tá a cara da pessoa? Desse jeito, gente, ó. Tudo suado, oleoso. Vou tomar um banho agora, né. E descansar, gente. Minhas costas tá doendo. Pensa como é que tá doendo minhas costas. Vou até pedir pra eles fazerem uma massaginha, viu. Tomar um banhozinho agora. E vou descansar. Então é isso. O vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Na paz, Senhor Jesus Cristo. Um super beijão. E tchau. E tchau.